foi legal e quem são os melhores surfistas do tour pra tua opinião, agora assim, os caras que você mais admira acha que tá mais andando cara, eu acho que é o Felipe Felipe ali no topo eu acho o Gabriel não tem como não botar ele nessa lista o Iceman, né o Gabriel, o Felipe com certeza esses dois você deixa guardado aqui aí a gente vai começar a falar dos melhores, porque esses dois são muito acima eu acho que o Griffin, o Griffin era um surfista muito bom, o Ethan provavelmente o surfista muito assim, o acerto nas baterias tem sido muito alto, sabe e cara o tour é muito difícil você falar quem são quem 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 são os melhores porque eu acho todos todos muito bons é tem sido realmente muito difícil porque você vê você vê a galera que sai do tour o nível da galera, né e vê a galera que fica ali é realmente tem sido difícil falar disso eu tenho gostado de todo mundo eu tenho ido para as etapas e literalmente visto todo mundo surfar bem todo mundo surfar bem ali o bicho não, e a gente tem um grupo assim, a gente tem o grupo dos veteranos, né que é o George Smith que ainda está ali é o George tem o Kelly tem o Caio Belli tem o Miguel Pulpo que são caras que já estão ali muito tempo o Gabriel é um cara que já está ali muito tempo Felipe é um cara que já está ali muito tempo esses caras são muito bons esses caras entrando ali na bateria a experiência dele é muito é muito eles conhecem os lugares eles conhecem as táticas eles conhecem o equipamento que eles querem o jeito que eles querem se comportar naquela etapa e aí a gente tem a nova geração que é o Canoa que é o Ethan que é o Iago o Iago cara o Iago o Iago não tem como ele é um dos melhores surfistas do mundo agora na atualidade e a gente tem essas pessoas a gente tem a galera se acostumando que tem entrado que tem sido na minha faixa da hora de idade na do Samuel na do Beromamia é o Rio Aida também que é da Indonésia a gente tem tido esses surfistas e a gente tem ali aquela galera do meio que é muito o Conor O'Leary Ryan Kalina assim os caras são muito excelentes então realmente eu não consigo te falar quem eu consigo te falar assim os melhores surfistas do CT hoje em dia é o Gabriel e o Felipe na minha opinião pronto o Felipe com certeza eu acho legal eu levar aqui a galera tem a maior curiosidade dessa conversa mas eu não tenho como te falar um top 5 eu não consigo trocar essa ideia daí esse papo sim eu acho eu posso te falar experiência própria ali indo pra todas as etapas todo mundo surfando muito bem eu não consigo Obrigado.